A PUREZA DA FLOR VOU CONTAR COM VOCÊ, AMOR PRA CHEGAR SEJA ONDE POR ENCONTAR UM CAST UM LUGAR DE PAZ PARA NUNCA MAIS CONVIMENTO QUEM JÁ FUI NU MABACUBA, CANTA AÍ! COM VOCÊ, AMOR PRA CHEGAR SEJA ONDE POR QUANDO DESAMOR E A DESILUSÃO NÃO TEM MAIS LUGAR NO MEU CORAÇÃO SE EU PODER ENTRAR NO TEU CORAÇÃO VOCÊ VAI ME DAR RAZÃO E A PUREZA DA FLOR E O TEU COBERTOR VERDADEIRO AMOR SOU EU A PUREZA DA FLOR E O TEU COBERTOR A PUREZA DA FLOR E O TEU COBERTOR VERDADEIRO AMOR SOU EU De novo Eu vou contar Vou contar Com Você amor Pra chegar, seja onde for Encontrar um cais Um lugar de paz Para nunca mais Com o Equador Vou contar Com você, amor Pra chegar, seja onde for Vocês, todos desamoram Viu, Tim? Vai! Não tem mais lugar, diz Se eu puder entrar Você vai me dar A pureza da flor Teu cobertor Verdadeiro amor Sou eu E a pureza da flor Que é E o teu cobertor Verdadeiro amor Sou eu Já te dei, você não pegou A pureza da flor Teu cobertor Verdadeiro amor Quando esse passo ele saiu da sua ideia Chega o marrom, baixei O que acabou Verdadeiro amor Eu sou eu Eu sou eu E a palma da mão A pureza da flor Vai! Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu E a pureza da flor Eu sou eu Eu sou eu Teu cobertor Meu dia Cadê no amor É que a pureza da flor Quem é E o teu cobertor Meu bem Agora eu pergunto bem Vocês me expõem com verdade Quem é casado aí? Sou eu Quem é solteiro aí? Sou eu Quem tá na pista pra negócio? Sou eu Sou eu Quem é botafoguista aí? Sou eu Quem é vascaíno aí? Sou eu Quem é flumenguista aí? Sou eu Quem é brasileiro aí? Sou eu Quem é muito feliz aí? Sou eu Sou eu E não canta a pureza da flor Sou eu E o teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu A pureza da flor Sou eu E o teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Oi, quem é Sou eu Sou eu Acho que vem lá Sou eu Boiadeiro apareceu Foi quem vem lá Sou eu E quem vem lá Sou eu Acho que vem lá Sou eu Boiadeiro Apareceu Que a entidade da mata Tá com muita paz Muita alegria Muita esperança Muita segurança Muito trabalho também Muito dinheiro Pra todo o povo Que tá aqui na cidade do céu Pra todo o povo Na cidade do Rio de Janeiro Pra todo o povo O brasileiro Cheio que o marrom Baxeio Porque acabou Paca 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 Obrigado.